O roteirista explica a verdade por trás dos cortes de cabelo de Peaky Blinders. Se você é um fã da série, você deve reconhecer os cortes de cabelo, né? Eles ficam muito famosos e muita gente começou a aderir ao estilo. Na real, os cortes são sensacionais, né? Quem não gosta dos cortes de cabelo lá dos atores de Peaky Blinders? Então hoje a gente vai ver o porquê que foi escolhido esse estilo de corte para a série. Pelo menos de acordo com o roteirista, né? E pra você que é fã, eu tenho mais uma surpresa. A gente também vai ver numa entrevista o que que o Sidney Murphy, o ator do nosso querido Thomas Shelby, falou o que que ele acha sobre os cortes de cabelo de Peaky Blinders. Então, relaxa aí, fica comigo até o final que esse vídeo tá bom demais. Uma das coisas mais marcantes da série Peaky Blinders são os cortes de cabelo. De caso um dos personagens. Mas nada é feito por acaso. E o estilo tem até um motivo. A popular série está se preparando para retornar com sua sexta e última temporada. Se você quer saber quando vai chegar aqui no Brasil a sexta temporada de Peaky Blinders, eu tô deixando o vídeo aqui no card, onde é que eu fiz um vídeo explicando tudo sobre isso. Então se você quer saber vai lá, que eu vou parar de enrolar e vou continuar o vídeo aqui. Mais recentemente, um dos roteiristas do programa, revelou a verdade por trás dos cortes de cabelo dos personagens. Os cabelos eram cortados nas partes laterais a zero, deixando mestres mais longas na parte superior. Esses cortes são chamados de corte inferior ou corte texturizado. E eles eram, na verdade, bastantes comuns para a classe trabalhadora lá da época. O roteirista falou o seguinte, o corte de cabelo de Peaky Blinders é historicamente preciso e tem sido um estilo popular desde o século 20, especialmente entre os jovens da classe trabalhadora. A história confirma, ainda que o estilo Wall se tornou popular na Inglaterra. Membros de gangues de rua na Inglaterra também preferiram o estilo mais rebaixado, porque o cabelo comprido os colocava em desvantagens durante uma briga de rua. Claro né, tendo cabelo comprido o cabelo vai te agarrar pelo cabelo e tu não vai poder correr. Sendo assim, o corte inferior faz muito sentido para o Tommy Shelby, já que dificilmente eles fogem de uma briga de rua ou uma luta. Se caso ela aconteça né, eles nem procuram. Pelo menos, o ator principal do show, o City Munch, e que dá vida a nosso querido Thomas Shelby, afirma que esse é o caso. E ele até disse a um jornal que os fãs da série costumam querer usar o estilo também. Abre aspas. As pessoas gostam do corte inferior. As pessoas vão barbeiro e pedem. Eu quero um corte pique. Falou nosso querido Tommy. Um ator disse também que acha uma loucura os fãs querem copiar o seu estilo. Quando ele na verdade só utiliza a mesma porrada da série, já que ele costuma preferir o cabelo maior, mais comprido. Abre aspas para a fala dele. É uma loucura que as pessoas gostam. O meu não cresce há mais de 4 anos. Costumam deixar o meu cabelo muito comprido, disse o ator. E aí, o que você acha da opinião de Tommy? Então pera aí, ainda não sai. Que eu vou deixar agora aqui ó, um trechinho de uma entrevista que ele deu. Essa entrevista é muito boa. Confere aí a entrevista que ele deu falando sobre os cabelos de Peaky Blinders. A maior parte dessa foi o cabelo de cabelo. A maior parte desse, que tenho quebrar um cabelo, realmente específico. E, como as apresentadores você consegue, que é uma, muito forte. Eu amo esse cabelo. A Bíblia foi O Cooks Like Us, que é um livro incrível, incrível, incrível referência, porque é tudo real, você sabe, isso é o que eles olham. Nós já tínhamos a lote dos personagens, assim como esse aqui, eu queria Arthur ser muito similar. E então, nós mostramos eles o cabelo, e eles dizem, você está jogando, eu não posso fazer isso, 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 eu não posso fazer isso. Nós nos levamos a quatro men, para ir o todo. E quando um deles fez, eles todos fez isso. É a gradual, gradual, a gradual, a gente com os homens, com os homens, com a vinha, com a approach de... hair. Eu não quero dizer isso, mas eu acho que eu saí com a extremidade de cabeça, e depois a peique, ele copia me. Só que eu só olhei no mirar e eu pensei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu realmente não sei sobre o look. Eu acho que eu tenho um short straw para isso, então. Como, como, as a younger brother, eu tive que tomar o brinco e pegar a prova de mais ridícula. Sim, eu costumava, tipo, hair up to aqui, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Nós estamos no final agora, quatro meses, quatro meses, quatro meses, e... 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 Eu amo isso. E aí? Curtiu a entrevista? Curtiu o vídeo? Se você gostou, por favor, dessa telinha, se inscreve no canal, cara. Pois me ajuda muito. Já deixa o seu like, me ajuda a divulgar o vídeo aí para mais gente. Compartilha com aquele seu amigo fã da série Peaky Blinders também. Manda para ele, cara. Ele vai adorar demais aqui no canal. Tem muito conteúdo top de Peaky Blinders aqui no canal, cara. Então manda para ele também. Se inscreve aí para não estar perdendo uma novidade. A gente está lançando vídeo toda terça. Um monte de vídeo top. Então até a próxima. Valeu, falou e fui!